Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia, o curso da escuridão. E hoje, nós vamos continuar pela Torre do Relógio Mecânica do Mal. E é isso. Mas vocês estão, vocês estão bem? Acho que vocês estão bem, né? Tem algum bichinho? Ah não. Ah não, Fleeman não. Fleeman não. Estripador mortal, na verdade, não sou Fleeman, são estripadores mortais. Desculpa. E eu acho que eles não pagam. Então vamos já começar aqui. Já começar como? Chegou perto, mas já... Já dá uns arrebentos. Já fica, vamos bater aqui, ó. Batendo sempre por perto. Sempre por perto. Já bate aqui, ó. Ô, ô, ô. Já faz assim, ó. Ó, ó, ó. Meu Deus do céu. Isso que eu chamo de estratégia. É do que já fica batendo neles aqui perto. Olha só. Ih, matou um bichinho. Oxi. Ups. Ah, Edric, volta. Socorro. Socorro, Edric. Socorro, Edric. Me ajuda. Minha ajuda. Ah, foi pronto. Ok. Ok. Vocês não pagam? Acho que eles não pagam. Ah, vambora. Antes que alguma coisa aconteça. Ó, estamos aqui. Ok. Uh, tem um save ali. Ótimo. Vamos, meu menino, Edric. Só a vez de brilhar. Contra esses monstros malignos. Uh, ótimo. Ai, ai, ai. Dá uma barataia pra ser sensacional. Oh, morreu. Ok. Ok. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Já era. Arpia uma. Cadê a outra? Você quer acertar mesmo? Tô vendo. Cadê você? Acho que vai... É, acho que acertei mesmo o... O bagulhinho. Ok. Tem um caminho pra cá apenas. E apenas. Tá. Oi. Oi. Olá. Olá. Ô, amigo. Rapaz, maluco. Ok. Opa, o outro aí, ó. Ó o outro aí, ó. Já que faz o quê? Ô, ô. Defendeu, defendeu, defendeu. Ô, aê. Você me deixou armadura de couro macio? Isso é esquisito. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Ô. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele, ó. Olha ele, ó. Olha ele, ó. Olha ele, ó. Já foi um. Olha ele aí, ó. Olha ele, ó. Ô. Level. Ah, psiu. Uh, uh, uh. Ih. Já vai o outro, já. Opa. Amigo. Amigo, estou aqui. Não tem nada. Amigo, estou aqui. Ele está quase morrendo também. Outro bichinho aí, aliás. Não tenho mais time stop. Vou ter que usar outro, outro, outro bicho já. Ah, tem outro lá. Vamos lá. Morreu do... Está morrendo. Apolo. Faz tempo que eu não lhe uso. Vou lhe usar hoje. Chega mais. Chega mais. Eita. Eita, 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 eita. Começou já. Louco. Louco da vida. Louco das festes. Olha aqui que o negócio não estava para brincadeira não, tio. O bagulho não estava para brincadeira não, tio. Ô, 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 ô. Olê. 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 Olê, 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 olê. Aê. Olê, 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 olê. Tem que, tem que. Oxe. Monta. Veia do cavaleiro. Beleza. Vocês viram que o negócio estava louco aqui, hein? Oi. Só veio você? Por que só veio você? Tá bom. Só veio um só. Ô, essa sala. Tá. Eu lembro dessa sala. Lembro que a gente tinha que fazer tipo um ratimbum aqui. Tinha, não? Tinha um ratimbum muito louco aqui. Eu lembro disso. Eu acho que era com... Era com o Eddick? Isso é o ataque de... De luzes. Ou não? Acho que é mais pra cima, então. Vamos ver. Aqui tem um... Abagacinho. Ah, aqui, ó. Aê! Oh! Ratimbum. E vai. Negócio virou, voltou, virou, voltou. Deu duas voltas. Caiu, voltou. Valeu, virou. Virou, soltou. O outro não tinha nada a ver com o negócio. Soltou, explodiu. Ratimbum. Ratimbum. Ótimo. Eu quero ir pra... Pra lá? Pra lá mesmo. Onde destruiu? Ah, onde destruiu? Peraí. Aqui dizia que eu... Talvez poderia ir... Pra outro lugar, mas eu acho que não, né? Deixa eu ver. Pra... Banana... É pra lá? Não, não é. Acho que é ali em cima. Ele mostra. Lá em cima. Mas não, não posso ir por aqui agora então mesmo. Achei que eu poderia ir, mas não. Não posso. Infelizmente. Mais de vocês. Eita, esse aqui é os... Esse aqui é os trevoso. Esse aqui são os trevoso. Esse aqui é os mais... Terebrosos. Opa. Tem quatro deles ainda por cima. Meu Deus do céu. Socorro. Socorro. Uh! Uh! Esse aqui é bom? Oh! Hum! Oh! Ah, qual é? Vem aqui. Faz de novo o seu negócio. Faz de novo o seu negócio. Pra eu tentar roubar o seu. Aê! Veio essa galera boa. Roubei ainda. Safado. Uh! Ó o outro ali, ó. Vem aqui. Pronto, ó. Uh! Pã, 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 plulã. Ah, eu tô voltando. Tchum! Tchum, 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 tchum. Tchum, tchum, tchum. Oi, amigo. Tudo bem? Vamos ver com você, nosso Apolo menino. Destruidor ali, hein? Salve. Um save, uma subida. Ok. Vamos salvar primeiro, né? Salvar sempre bem. Eu disse salvar sempre bem. Ok. Todo mundo bem? Todo mundo com sucesso? Sucesso! Ok, bora. Eu acho que aqui é perto do chefe. Aliás. Acho que a gente tá indo pro chefe já. A gente já tá encerrando esse lugar. Mais um. Chegando ao topo da torre do relógio. Olá, chefes, senhoras e senhores. Oh, anexpetável guest. So, Zed hasn't slain you yet? I sei you were spying on us, but I am an expert at miraculous escapes. Despite that, however, I have fallen into his trap at last. Trap? Que trap? Oh, o espaço em si mesmo. Uma barreira. O que me leva a perguntar... Como você chegou aqui? No chão. Não havia barreiras. Interessante. Mais interessante. Acho que isso é bem possível. O que você está dizendo? Neste espaço, eu posso ser parcialmente livre do tempo. Isso significa... Eu posso ter um efeito físico direto aqui. Por exemplo... Eu posso lutar com você. Então é essa sua intenção? Para me impedir por força? Não exatamente. E por lutar com você, tudo que eu preciso saber... Vai ser revelado. Ele gosta de parar o tempo. Eu acho que eu também posso usar isso contra o meu favor, né? Mas ele é uma desgraça esse bicho aqui. Porque ele fica te dando um veneninho. Ele fica com essas palhaçadas. Entendeu? Essas palhaçadas aí, ó. Tome. Eita. Sério? Ele... Ai, 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 ai. Eu estou tomando dano do veneno. Pô de graça. Ahn... Não. Eu tenho mais um soro. Tem que tomar cuidado desse veneninho dele aí. É esse mesmo. Uh, apanhou agora. Apanhou agora. Opa. Opa. Não quero planar não, doido. Calma. Ahn... Edric. Se eu não me engano, eu posso voltar o tempo que ele quiser parar. Com o menino Edric-san. Se ele for parar o tempo, eu volto o tempo. Aí que... Qual é? Oh, oh. Tá. Eu entendi como faz. Eu entendi como faz. Vamos lá. Eu entendi como você faz. Uh. Já entendi como que você faz. Eu entendi como você faz. Cadê ele? Um ou dois. E... Ah, não foi três? Vamos. Oh. Oh. Achei que eles poderiam dar um três. Não? Não deu três. Oh. Olê. Mas ele está sendo bem tranquilamente até, viu? Cadê ele? Ah, não. Vai dar um ataque de tempo agora. O que ele vai fazer? Avançou. Uh. 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 Que isso? Que isso? Que isso? Parou. Uh. Ele gosta de parar o tempo também. Ele mesmo. Uh. Uh. Tá. Não consegui usar uma vez o negócio de parar o tempo certinho. Tá bom. Um em dois. Segue aqui. A gente precisa de você agora. Socorro. Dois. Magia. Socorro. 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 Isso não é bom. Será que eu vou fazer? Aí. Chegar mais. Preciso me curar. Preciso me curar urgentemente. Oh. Cura. Uh. Uh. Agora. Me pegou. Me pegou. Um. Safado. Eu tô mandando aqui. Eu tô mandando aqui. Ah. Socorro. Ah. Me dá a cura. Me dá a cura. Me dá a cura. Me dá a cura. Ah. Pronto. Um em dois. Venha. Eu sei que tava pra roubar ele, mas... Não ligo. Eu tenho mais um soro ou não, né? Acabou, né? Maldição só. É. Eu não tenho mais o que fazer. Ok. Ótimo. Sensacional. Socorro. Socorro. Cadê ele? Uh. Ae. Pegou. Uh. Pegou. Pegou. Nossa. Pegou bonito. Uh. Ô bichinho chato da peste. Ae. Apanhou. Vai. Ataca. Isso. Boa. Uh. Tô chegando nada. Tô chegando nada. Tô chegando nada. Tô chegando nada. Realmente tô chegando mais nada. Tô vendo mais nada, doido. Tô vendo mais nada, doido. Uh. A última que ele dá é a do veneno. Socorro. Ae. Boa. 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 Uh. Olê. Olê. Boa, 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 boa. Uh. Cadê ele? Uh. Tome. Ah, ele faz isso. Verdade. Eu esqueci. Ele volta do tempo. Uma vez. E ganha mais vida. Safado. Eita. E tem uma arma. Eu não sabia dessa. Tome ele. Venha. Seu safado. 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 Safa. 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 Para com isso. Para com isso. Eu acho que ele faz isso uma vez só. Opa. Tá. Ou em dois já era. Sobrou. Ou em um. Ou em original. Eu nunca duvidei de você. Eu nunca duvidei do seu potencial e seus olhos. Meu Deus. Eu nunca duvidei deles. E se jogue. Faça o que você faz melhor e se jogue. Uh. Isso garanteio. Ok. O que ele tá fazendo? Ih. Não vai não. Oh. 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 Vai oi. Vai oi. Isso. Eu su recently. Eu prometo não me interromper de vocês de novo. Muito bem. Eu agora vejo o quanto fascinante... ... seu tempo... ... ou... ... ou... ... o que, verdadeiro é... ... é. É só quem você? Um renúncio. Only half here Not allowed to speak the truth Not allowed to act upon reality Yet, one who knows all That about covers it I see, not allowed to speak the truth Please forget everything I have told you A traveler merely passes through, touching nothing, changing nothing But, there is one thing I can tell you What is that? I feel a new destiny flowing out of you Walk the path that is meant for you Without fear For you are no longer alone Give my regards to Zed when you see him And he will never be seen in any place again Basically, it is If he is just here for this battle And I will only do this Okay But not only this To give us continuance To our adventure Let me see Ahn Luck of these Unbelievable Justicio That looks like That future